Acabe com os cabelos brancos naturalmente. Olá, amores! Logo que aparecem os primeiros cabelos brancos, aparece também o pânico e recorremos a tintas artificial. Mas agora não precisa se preocupar. Anote essa receitinha e diga adeus nos fios brancos. Você vai precisar de uma cebola, uma colher de óleo de coco e 100 ml de água. Por que funciona? A cebola limpa e estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, produzindo a substância que impede o crescimento dos fios brancos. O óleo de coco, quando usado por um tempo prolongado, também ajuda cabelos grisados, porque é cheio de antioxidantes. O modo de fazer. Corte a cebola e bata no liquidificador junto com a água. Depois, acrescente o óleo de coco. Antes de aplicar, faça um teste para verificar se não tem alergia. O modo de usar. Aplique no seu cabelo, massageando o couro cabeludo. Deixe agir por 30 minutos. Repetir semana a mês.